Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7 Bom dia! Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Nós estamos finalizando hoje nosso mês de novembro, mês da gratidão. Hoje é o dia de ações de graças. Nós falamos a respeito das orações de louvor, orações de gratidão. E hoje eu quero falar sobre ação de graças. As ações de graças é a nossa resposta à obra de Deus. Louvar a sua natureza, né? Mas a adoração, ela nasce da intimidade de sua presença. Ação, louvor é a nossa resposta à natureza de Deus. Mas a nossa adoração é o que fala da intimidade. A palavra adoração significa beijar, proximidade, intimidade. Então, há escondido dentro do coração de cada homem uma fome e uma necessidade que nós nem sempre sabemos discernir o que é. Às vezes buscamos a satisfação em muitas fontes, como nós vimos, mas ela permanece. Ocorre que Deus colocou em nosso coração o vazio que tem a forma dele. E só há uma maneira de preenchê-lo, é na presença de Deus. Portanto, a fome, a necessidade e o vazio serão satisfeitos com a adoração da criatura ao seu Criador. O homem, ele nasceu para adorar. O homem, ele é adorador por natureza. Essa necessidade e desejo de adorar a Deus já são inerentes a cada um de nós. Nós buscamos isso. Não existe entre os homens... Se existem homens que não adoram o verdadeiro Deus, é porque eles estão adorando-o em busca de um falso Deus. Mas quando nós adoramos a Deus, nós expressamos nosso louvor, nossa gratidão ao único Deus vivo e verdadeiro, isso preenche o nosso coração. E a nossa devoção, ela é entregue totalmente a Deus. O grito do coração do homem, criado por Deus, é adorar. Mas a habilidade de fazê-la foi perdida lá na queda, no Éden. Deus é luz e não há nele trevas algumas. Mas foi o pecado que lançou a raça humana em trevas. E como a adoração envolve relacionamento, é impossível uma comunhão de amor sem que exista uma afinidade. Trevas e luz, elas nunca caminham juntas. Por isso que para o homem, para que ele possa de fato adorar a Deus, ele tem que passar pela experiência do novo nascimento. Ele tem que renunciar o pecado, a carne, o mundo, o diabo, e se entregar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. O Espírito Santo então entra em nosso coração, transforma nossa natureza, e fará com que dentro de cada um de nós, nasça um filho para Deus. E ele então estabelece um elo de ligação que nos permitirá ser transformados em adoradores. Glória, pois, a Deus pelo seu Espírito que nos capacita a entrar no Santo dos Santos, na habitação de Deus, onde finalmente encontramos a nossa razão de viver. Nossa razão de viver. Nós nascemos para a glória de Deus e nascemos para adorar a Deus. Nosso Espírito, ele busca por ser liberto do cativeiro e alcançar ou alçar voo rumo à presença de Deus. Assim como os pássaros, parecem muitas vezes compelidos a responder a um chamado para migrarem. Deus nos atrai para si. Você já percebeu quando entra em uma profunda adoração, tem sensação de plenitude, de estar cheio, satisfeito? Pois Deus é a nossa plenitude e ele é a adoração e a forma mais elevada de nós nos relacionarmos com ele. Mas o que é a adoração? Adorar e amar a Deus é a resposta do meu amor ao amor divino. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor com o que o amamos não é nosso. Ele mesmo diz em Romanos 5,5 Ele mesmo, pelo Espírito Santo, derramou o seu amor em nossos corações. E é com esse amor que ele derramou que procede podermos, então, amarmos a ele. Adoração é uma resposta, sabe do que? Do nosso espírito. Há um mover do amor do Espírito Santo dentro de nós quando ele derrama do amor do Pai em nossos corações e que nos leva para o Pai. Não há adoração verdadeira sem o auxílio do Espírito Santo. A Bíblia, ela não define adoração porque o amor não se define. A definição mais próxima nela, encontrada e amarás, pois o Senhor é teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12,30 Em outras palavras, quem ama a Deus com fervor do seu Espírito, com toda a intensidade da sua alma e com toda a expressão do seu corpo, visse adorar a Deus. Na adoração está envolvida o meu Espírito, a minha alma e também o meu corpo. Adoração é o reconhecimento de quem Deus é. Enquanto o louvor se concentra naquilo que Deus faz, a adoração se concentra no que Ele é. E Deus é muito sábio. Ele é santo, Ele é onipresente, Ele é onipotente, onisciente, soberano, infinito, eterno, sublime e justo. Amor, o que é, o que é e o que Ele que há de ver. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, o ser único. Nós conhecemos os seus atributos. Concentramos-nos na natureza de Deus, na pessoa de Deus, nas qualidades do seu ser. A adoração a Deus, ela acontece diante do trono, quando Jesus rasgou o véu. Então podemos estar diante do Pai, hoje em plena consciência da presença da sua pessoa e podemos adorá-los. Nós podemos dar glórias e honra e ações de graça ao que está assentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. E vinte e quatro anciões prostam-se diante do que está assentado no trono e o adoram ao que vive pelos séculos dos séculos e lançam suas coroas diante do trono, dizendo, digno és o nosso Deus, o Deus nosso de receber a glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Adorar é estar na consciência, ter essa plena consciência de estar na presença de Deus o tempo todo. Ninguém adora se não se sente ou se não se percebe na presença de Deus diante do seu trono. Adoração é isso, é uma devoção profunda, mais do que palavras, é uma atitude do nosso coração. E Deus quer que adoradores, não alguém que se envolva uma vez ou outra no ato de adoração, mas um adorador é um amante de Deus, um amante de Deus é aquele que vive a sua vida para adorá-lo. Então, a adoração é o clímax do nosso relacionamento com Deus. A verdadeira adoração, ela transforma a nossa caminhada diária com Deus, na plena consciência da sua presença, em estarmos cultivando, celebrando, ao estarmos praticando a sua presença diariamente. Como vimos, ações de graças é a resposta às suas obras, louvor à sua natureza, mas a adoração, ela nasce na intimidade da sua presença. Amado, hoje tira um tempo para silenciar-se das distrações, guarde o seu celular e honre-o. Não precisa ser longo, mas que seja sincero, que seja de coração. À medida que nós cultivamos esse afeto íntimo, nós vivemos mais consciente dele no nosso dia a dia. Ele diz que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Que tal você começar hoje? Separe dez minutos para estar com ele e experimente a transformação de viver consciente da sua presença o tempo todo. Abrace esse momento de adoração. Que o Senhor abençoe você. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Vamos entrar em um novo tema. O novo tema será 25 sementes para 2025. Que Deus abençoe você. E até lá.